As algas. Agora os organismos têm um corpo. Os protistas são um grupo diverso de organismos eucariontes, constituído pelas algas e pelos protozoários. Neste vídeo vamos explorar mais sobre as algas. Elas são organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, autótrofas fotossintéticas e normalmente aquáticas, de água doce ou salgada, constituindo parte do fitoplâncton, ou no caso das algas multicelulares, viverem fixas e como parte do bentos. Acredita-se que as algas verdes sejam as ancestrais das plantas. No entanto, apesar de poderem possuir um corpo, chamado talo, as algas não são classificadas como plantas porque não possuem um corpo com órgãos diferenciados, como folhas, caules e raízes, e também não formam um embrião multicelular que retira alimento da planta genitora. Os protozoários não têm um corpo multicelular, esse surge com as algas. A reprodução das algas pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer, por exemplo, por divisão binária nas algas unicelulares ou por fragmentação do talo nas algas multicelulares. A reprodução sexuada pode ocorrer de várias formas, como por conjugação ou alternância de gerações. Neste último caso, um organismo adulto diploide, o esporófito, gera esporos por meiose. Esses esporos se desenvolvem em gametófitos, que são organismos adultos haploides e produzem gametas. Os gametas se unem na fertilização e geram um zigoto, que se desenvolve em um novo esporófito diploide. Por serem fotossintéticas, as algas atuam como produtores nos ecossistemas, gerando substâncias orgânicas que servem de alimento para elas e para os heterótrofos que as consomem. Aproximadamente 90% da fotossíntese realizada no planeta é feita pelas algas. Os grupos de algas são frequentemente categorizados pela cor que possuem. As algas verdes, ou clorófitas, são consideradas as ancestrais das plantas e incluem espécies comestíveis. Elas podem formar simbioses com fungos, como nos líquens, onde os fungos oferecem proteção e nutrientes simples. Enquanto as algas produzem substâncias orgânicas para ambos via fotossíntese, podem também formar simbioses com quinidários, como no caso das zooclorelas. As algas pardas, ou feófitas, possuem os maiores talos multicelulares e algumas espécies são comestíveis, como kombu. A parede celular dessas algas contém uma substância chamada algina, usada na produção de cerveja e sorvetes. As algas vermelhas, ou rodofícias, apresentam espécies comestíveis, como a nori do sushi. Suas paredes têm ágar, substância usada na fabricação de géis e carragenina, usada como estabilizante de emulsões na produção de alimentos, medicamentos e produtos cosméticos. As giatomáceas ou bacilariófitas têm as suas células revestidas por carapaças chamadas frústulas, constituídas de dióxido de silício. Essas carapaças podem se acumular no fundo do mar e ser usadas para produzir filtros, tijolos polidores e etc. As crisófitas são conhecidas como algas douradas, as carófitas como carofícias, e as granofícias são algas sem parede celular. Os dinoflagelados, pertencentes ao grupo das dinofícias, podem formar associações simbióticas com corais, conhecidas como os oxantelas. Também podem causar fenômenos como as marés vermelhas, que são prejudiciais aos ecossistemas, pois elas produzem toxinas que podem matar vários organismos aquáticos e até causar danos aos seres humanos. Isso ocorre quando há um excesso de nutrientes na água, que pode ser proveniente de esgotos, que promove a multiplicação das algas, gerando até manchas vermelhas na água do mar. Vemos então que as algas sustentam os ecossistemas aquáticos e podem contribuir para a construção de uma economia mais sustentável.